A família de Vitube e Eliezer está prestes a crescer. O anúncio da segunda gravidez da influenciadora foi feito ao vivo nesta segunda-feira, dia 29, durante sua participação no programa Mais Você, com Ana Maria Braga. Os dois influenciadores surpreenderam a todos que assistiam ao programa ao compartilharem a notícia de uma maneira encantadora. Depois de conversarem com Ana Maria sobre como se conheceram e um pouco da vida como pais da pequena lua de um ano, eles trouxeram a filha ao palco. Além de encantar a todos com sua fofura, a bebê chamou atenção com a roupinha que trazia uma mensagem especial. A primogênita do casal então apareceu anunciando que será a irmã mais velha. Vitube e Eliezer emocionaram a todos com a novidade e revelaram que ainda não fizeram o exame para saber o sexo do bebê. Durante o programa, os pais comentaram sobre a festa de aniversário da filha mais velha e revelaram que não gastaram os 10 milhões que têm sido especulados por aí. Além disso, descartaram a possibilidade de repetir um evento tão grandioso e afirmaram que o chá revelação do segundo bebê será uma celebração apenas para a família.